E aí pessoal beleza Fábio com mais um vídeo e eu tô aqui hoje para falar sobre atualização aí semanal na verdade é DLC 4.2.0 do eFootball 2025 e futebol não é o eFootball só né dá para ver aí já do Collab né que foi falado aí na semana com o atentos Baza né que é o super campeões aqui no Brasil né dá para ver aí o Messi o Neymar e o Suárez e também embaixo aí o Rummenigge né o Epic Germain com o Rummenigge com o Lothar Matheus e com o Oliver Kahn né vamos ver aí o clipe E aí E aí e a hora eu parte do e antes do Bazaar o S não é se do Miami o cubo o tem todas né e o cubo aí tá em todas e não tá saindo só ele vai tá de boa aí que é o Rummenigge e aí e aí E aí o fogo e eu tô matando a Alemanha e as camisas parece muito de 90 e o Oliver Kahn aí que já é uma outra geração e foi aí de 28 para frente e jogou final de 2002 aí Oliver Kahn grande Kahn e nunca vinte e seis de dezembro aí tem o Gumball do Kadozaka de Priyota o Goro e o Kawaguchi eu vou pular aqui esses ele e para já começar senão vai demorar muito aí bônus de login intencionado a caixa o Messi aí do do Capitã de Tubasa e o Takefusa Cubo né também um European Club Championship aí que é o bônus de atração antecipada no giro né aí prêmio de fase da Ligue Futebol do lado da caixa tal beleza troque GP por itens em uma nova loja agora você pode trocar GP por aqui tem isso vamos realizar uma promoção espécie não parece nossa mente esse novo recurso evolua seu time e eu vou ver essa parte aí aí o vamos ter também o outro do Milan né e ativar conversando lá de banners banners podem ser do seu interesse a gente vê isso aí aí a promoção do Capitã de Tsubasa né os personagens de Capitã de Tsubasa vão estrear estrelar nos eu vou falar super campeões tá como puder em prêmios especiais incluindo o caso de jogadores uniformes e com os avatares com designs ou laborativos com os personagens do mangá de futebol super campeões os personagens porque para surgir jogadores aí tem os detalhes aqui conseguir com jogadores controláveis nos eventos de rapidez no jogo diário não perca esses modos especiais que só ficam disponíveis durante essa promoção colaborativo aí recebo o Leonel Messi e o é colaborativo com Tsubasa o Zora eu faço login durante o período de promoção para ganhar a casa do Leo Messi com design do Tsubasa o Zora de 4 a 19 detalhes presentes distribuído do Leo Messi é Tsubasa o Zora aí tem também os jogadores especiais com designs com cartas personagens de super campeões como presente passam logins durante cada período de distribuição para ganhar jogadores distribuídos com design colaborativos dos personagens e distribuição recompensa 412 a 25 do 12 e é o cubo e é o que ele vai no contar o Misaki de 11 a 25 do 12 e é o o Neuer com o que é o Genzo o AK Paiyashi e do 18 a 25 do 12 e é o Luiz Soares que é o Kojiro Yuga né não tinha um rapaz que ele fazia vídeo e ele usava esse Kojiro Yuga gente boa demais gente boa demais é especificar na sua casa de entrada no dia de recebimento até primeiro de Janeiro é controle personagens do super campeões aí tem o Bidder Clock era o que é fit né o super campeões aí né oferecer evento especial com personagens do super campeões com jogadores controlados apresentando um evento contraia e que você vai tentar marcar um gol dentro do tempo determinado dependendo do tempo registrar você receberá uma medalha e prêmios equivalentes além disso eu concluí todos os desafios e juntar medalhas da mesma cor você também vai poder ganhar prêmios por medalha depois de concluir todos os desafios vai poder encarar o desafio extra o desafio extra os gols no tempo dos gols a distância no formato de ranking com usuários ganham prêmios com base na posição e termina o evento da fechabilidade quando você quiser para conseguir o mais rápido possível a primeira fase de 4 a 11 do 12 a segunda de 11 a 18 do 12 e a terceira de 18 a 25 do 12 jogo diário especial durante o período da promoção os 10 personagens aí de super campeões vão aparecer com os batedores lateralmente tente passar por e os e os moris aqui vai estar no gol para defender boa e aí na colaboração com super campeão número um participo de eventos disponíveis e da ligue futebol dentro de todos os objetivos vamos adicionar desafios horários abaixo adição dos novos desafios quer dizer que agora você pode concluir todos os objetivos então a primeira fase aí é de 11 do 12 né na semana que vem e a segunda fase 18 do 12 é na terceira semana aí de dezembro conclua todos os desafios para ganhar os seguintes prêmios no total o distinguido do Kimichi que é o Ikaro Mitsuyama o do Upamecano que é o rio Ishizaki aí tem o peça Capitão Tsubasa volume 1 vezes 2 o nos de Avatar três variantes uniforme duas variantes insignia quatro variantes sem moedas de futebol um toque dois dois tokens de ímpeto dois problemas de vulnerabilidade é um problema de treino 168 mil de experiência e 260 mil gps aí você verifica aí tá a conclusão beleza evento desafio especial gol gol evento especial da regra de gol de ouro partida termina sempre os dois times e tal ao concluir o desafio você ganha um problema de treino de posição e 20 mil experiência em cada período primeira fase 4 a 11 a segunda de 11 a 18 e a terceira de 18 a 25 do 12 aí tem alcançadori já sapouro jubiluato social ganhando favoritos nesse evento de desafio do time ideal ao concluir os desafios jogando os partir contra você pode ganhar até 20 mil experiências durante o período e do conçadori do sapouro é de 11 a 25 do 12 e do jubiluato 18 25 é evento de turnê especial starter é o melhor evento para você aprender a jogar partida já tinha isso daí antigamente né receba prêmios ao juntar pontos de evento jogar contra ia como de seis mil pontos e ganha em prêmios a seguir uma peça aí do capitão Tsubasa o toque de ímpeto aleatório sem moedas de futebol para a gente ter de posição para ativar os jogadores de habilidade 120 mil experiências 120 mil GPS aí é de 4 a 25 do 12 até o Natal os pedidos para o 3 bem três vezes a quantidade normal de ponta experiência em todos os eventos do time ideal na liga futebol e 4 a 25 do 12 beleza aí os jogadores que nós ouvindo é o o Messi o cubo ele não tem a foto deles ali e só o principal né o Messi lá já o o Suárez o dói era o que me permite o Pamecano já vem com a com a foto deles aí tem eles e signos né tem o os avatares a galeria né é um beleza e vamos ver aqui missões mas habilidade não tem nada passe de partida mas de partida veio com a promoção ó o Plus veio com preço de 250 moedas e o e o Premium com 500 moedas nos distinguido aqui o você ganha o usa cani né é ponta aí da Lazio e você tirando o você colocando o Premium você pega o aqui no negócio né esse daqui as moedas será que as moedas normais agora não tem aquelas as moedas a rodo é mais nesse jeito aí você vai pegar as moedas todas de volta provavelmente e aí tem aqui objetivos a colaboração aí com o Capitão Tsubasa passa logo no jogo que é o que ela já pega hoje uniforme aí tem um login aí tem mais insígnias né objetivos e conclui objetivos aí para pegar outro as coisas e aqui a galeria ver peças obtidas aí junto de peças tal você vai fazendo aí um quebra-cabeça aí ó arco da escola arco de ensino tal arco juvenil você vai montando aí o seu seu quebra-cabeças né bacana aí vamos fazer essa parte aí o é uma galera que curte né e se tem começa aí ele aparece animação diferente e não ele só mesmo pega o cartinho aí não tem limpo não tem nada o normal aí do Inter Miami aí é só mesmo ela colaborativa aí do e saiu aí me ferro quando é isso aí acaba comigo eu cubo aí então como entrar aqui vamos ver aqui o que tem mais em cima a promoção de início do FIFA e World Cup aí eu para detalhes prepara-se para o início do FIFA World Cup em nove do doze realizado na Arábia Saudita no que eu não conheço esses países da cadeira mobile 18 na categoria console usuários representantes cada país foi escolhido depois da classificatória do jogo que começaram em outubro agora ele se enfrenta na corrida pelo título mundial a categoria console será no dois pontos com dois é os co-op né quanto mobile é x1 os quatro melhores países de cada fase de grupo de da cada categoria avançou a fase eliminatória e que de olho nos confrontos emocionantes que colocam orgulho nacional em jogo um orgulho danado e aos que já estavam eu já tava um eles ó e ligue aí eu peço clube chefe um chip e tal Itália ligue que ainda tão primeira gente planta ó e olhar lá tem um âmparas técnico e de tempo de clóquio aqui o exemplo de rapidez pronto Voí no passo de partida e tal aí vocês aí eu que já estava eu vou ver lá o pênalti lá que o pênalti agora é com o pessoal do e da hora né animação ó porra ficou da hora, vamos ver ai como vai ser, o goleirão lá bateu e aglou da hora da hora talvez o bitter clock também fique da hora ai com os jogadores dele vamos ver ai, aqui, loja aqui, a parte do coedas ai, tem alguma promoção e para os gps, as trocas né, você vai lá, na verdade você compra né, 10 mil de experiência, vai lá 35 mil gps, 210 mil na habilidade, na verdade é uma troca, você vai lá e compra né, é uma lojinha de itens, você vai por gp tudo bem, o ponto de futebol ai jogador não tem nada uniformes nada, itens ai os mesmos ai, o que você tem com o futebol points né, você vai ter por gp aqui, só os itens jogadores não é muita coisa né troca de jogadores não é bom aqui primeiro o my league vamos ver ai as novidades do my league se tem um jogador novo pro empréstimo jogadores jogadores emprestados ai você pega o Ronaldinho Gaúcho o Dida o Kagawa o Van Dyke o Busquê aquela carta que todo mundo ganhou né o Bowen o Gaia o Segaia o Arons o Romero o Brian Mendes o Matheus Cunha o Isaac o Gatti e já era vamos ver ai os desafios ai pra você fazer a semana né contra o IA e contra os players né tem aqui o Builder Clock né detalhes ai Subasa Chan também de rapidez pega o gol de ouro e tal o adversário é o Morissaki Chinto desafio 1 o desafio 2 é com o Akashimazu Team o desafio 3 com o Akabayashi Team o terceiro o último extra é com o Akash Team também é fixa a condição o primeiro desafio 10.000 GPs medalha de prata 10.000 e o medalha de bronze é a peça lá do não se montar o quebra cabeça desafio 2 medalha de ouro 10.000 é a mesma coisa o terceiro a mesma coisa o extra a mesma coisa medalha de ouro 1 promulg de 3 de posição medalha de prata 2 promulg de 3 de experiência de 10.000 e o bronze aí 1 promulg de 3 de 10.000 posição de 1 a 10.000 aí 3 de habilidade 150.000 GPs tal aí é os prêmios aí pra você ficar lá pra você ficar batendo o pênalti lá do meio campo aí o starter né que ganha sem moedas você pode ter um bônus jogador a mais com esses clubes que são os parceiros aí o primeiro 250 pontos você ganha uma peça lá 500 pontos você ganha 30.000 GPs 700 pontos você ganha outra peça lá do quebra-cabeça mil pontos você ganha 3 bônus de treino 350 pontos você ganha outra peça lá 1500 pontos você ganha outra peça 1500 pontos você ganha outra peça 200.000 GPs até os 6000 que é a moeda beleza então coloca aí pra jogar já é agora vem desafio é o player of the week olha lá legal né não é mais ele ele não é mais temático né então aí vai ainda mais durante a promoção se planejar o triplo de ponto de experiência partida partida se vende partida contra a IA tal time ideal vem desafio tem critério desafio 1 vence uma partida desafio 2 vence uma partida prêmios da primeira vez é 21 GPs e o da segunda é um contrato aleatório dos play of the week aí ó legal é só que aí tem o diferente né o já tem o normal aqui do brasileiro clubs tal que é o que eles lá pelos times da série A 500 pontos da guerra brasileira tal 500 pontos e 3 mil pontos aí tem o World Wide que são os play of the week aquele lá esse aqui são os da Champions League aí tem o o evento co-op 13 dias tal a mesma pontuação que vocês já sabem é e o Italian club já tinha aí contra o contra outros players tem a round 2 né temático tal vê sua partida é só partida condição fixo no primeira vez aí 2 3,3 de 10 mil e no segundo aí 50 moedinhas né a regra de gol de ouro igual foi o do Barcelona que tava aí até ontem aí Golden Gol você vai fechar esse daí com tranquilo esse passo de partida desse mês aí Golden Gol funcionamento promoção tal evento desafio sem critério vem só partida vem só partida prêmio desafio 10 mil gps 10 mil de experiência 2 de 10 mil de experiência no segundo aí um programa de trem de posição brasileiro clubs aí você coloca 23 jogadores do time a seguir pode espalhar e empresta pessoas conclusão desafio essa partida 2 de essa partida 3 de nossa partida vamos abrir um para ganhar 50 moedinhas o segundo aí um programa de habilidade o segundo e o terceiro dois programas de trem de habilidade aí continua o Italian clubs né e ele saiu e ele voltou de novo né ele saiu ontem e voltou de novo ó mesma coisa o time da Liga Italiana série A e B pensou a partida e tal 50 moedas então quem conseguiu fazer o outro lá vai conseguir jogar de novo aqui né e o co-op que tem os limites diários de pontos né e a pontuação aí para você terminar beleza e vamos lá agora ver aqui e contatos o que nós temos o primeiro vou ver aqui o pacote né tem o Frank Lampard aqui ó Frank Lampard 19 20 500 moedinhas você pega ele conteúdo para que lá para ele tá 88 de votar saque rápido e 88 por fora ele dá um ímpeto de um em equilíbrio né e ele ganha 200 pontos de experiência em partida de 60 jogadores de 30 anos ou mais e aí o Frank Lampard é de do Chelsea e aí os outros aí continua e não tem técnico aí pega aí o Lampard o Lampard aí tem o épico do do da Alemanha são os três mesmos jogadores acredito que são os mesmos os mesmos atributos só muda mesmo a cartinha né e aí ó e aí ó Lothar Matthaus o ímpeto aí motor do time o Rummenig condução de bola e o Oliver Kahn goleiro defensivo aí ele tem de goleiro aí tem aqui o o Oliver Bauman tem o o Schlotterbeck tem o Kai Havertz tem o Robert Hendricks tem o Henricks tem o Fulcru tem o Pascal Groth que é lateral também esse cara e tem um um Davi aí sacante é pra é comparar ó aqui muda alguma alguma coisa não aí muda coisa mesma coisa só muda mesmo as cartinhas que são diferentes aí né então você tem 20 dias para tirar o o o épico do o cara épico do o Hans Romenig aí tem o da G League é por isso que finalização fenomenal o o o o o o o o A cante aí do Gambuzaca Ele tem o instinto artilheiro Mais esses jogadores aqui Tem o Osaki É o primo do Léo, Léo Osaki Aí tem o O Play of the Week Da Champions League E aí Vertudo, tem o McAllister Tem o Neuer, tem o Gabriel Magalhães Com ímpeto, ó lá Ímpeto aí do Léo O McAllister Do Liverpool Ele tem em técnica Doutor de bola, drible, condução Mais três, isso aí depende se ele tá A, B ou C Tem o Neuer O De Cateller Ele tem impasse, impasse Passe alto curva em função do chute Aí tem o De Vrij Da Inter de Milão O Llorente Que é um cara que joga muito de posição Tá, do Atlético de Madrid O Abraham Tem o Abraham Do Milan Aí tem o Anjo de Maria aí do Benfica O Maí daí Ponta aí do Celtic O G.A. Martins Do lateral esquerdo aí do Barcelona E o Mucall Aí jogador do Lille Vamos ver aí Nesse daqui Quem, quem a gente tira Tem que ver um grátis, né? Vamos ver quem vem Tem que ver um grátis É, ô De Cateller Hum, de De Cateller Aí Menino de Cateller Aí tem também Os primeiros do week da semana Aí já dá pra ver O Mohamed Salah O Justin Klyver E o Silesen É, ô Vamos falar Tem o ímpeto aí Em passe Ele joga aí De MLD e PTD só Aí tem o Sunset Jogador do Athlete Bilbao Tem também O Cucurelia Tem o Diallo Né? Do Manchester United Que joga nas duas pontos também Ele tem o ímpeto Em agilidade O Justin Klyver O Harami O Lacazette Olha o Lacazette Interminável Lacazette O Blas O Chad O Cabreira E o goleirão O Silesen Já vem Nas palmas O Silesen Tem também aí O O O League Não, já tava Já, já tava Já tava Tá o inglês Tá, eu já tava Já tava Aí tem o Playoff Da J League Da J League Que tem aí O Sekigawa Que ele já veio Já, dá 600 vezes O Yamakawa O Sakamoto O Rata Pra gente não tá muito interessante Pegar mais Porque não vem mais os eventos Pra gente, né? Da J League Então O cara que pega mesmo É só pra montar um time legal, né? O Akizaka Da J League Aí O Davi da Turca Vamos lá Aí o Arambat Eu vou lá Então o Arambat Tem o O Moussi Deve ser de outro jeito que fala O Denis Truks Mus, sei lá O Akgum É jogador do Galatasaray O Francisco Calvo Que deve ser careca Que nem o IDR E o Lucas Claro Aí Brasileiro Do Eus Sport E temos também Da Liga Brasileira Uh, uh, uh Toca no Caleri Que é gol Uh, uh, uh Toca no Caleri Que é gol Ah, mano Caleri De Playoff The Month Ah, mano Acaba o mundo Pode fechar o mundo Tem o Caleri No Playoff Ah, cara O Caleri Que estrelas Porra, é agora É agora, Caleri É agora, Johnny É agora, Johnny Caleri Ai, ai Porra, Caleri Calerizão, cara Porra O time de São Paulo É lindo Aí tem os outros também Tem o Wesley Lateral direita Do Flamengo Voltaram os jogadores Do Flamengo O Wanderson Do Inter O Cauã Elias De novo É a segunda vez O Cauã Elias Segunda vez O Lincoln Do Red Bull E o Caio Paulista Aí Do Palmeiras Começando Para o último Masso Aí Com os que vieram E provavelmente Semana que vem Vem Os Provavelmente Semana que vem 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 Com Click Select Como vem Normalmente Então é isso Pessoal Eu vou ficando Por aqui Me desculpa Eu estou muito gripado Mas eu fiz aqui Da melhor forma possível A atualização Para vocês Talvez só demorou Um pouquinho mais Hoje Porque ela é É É DLC Então Sabadão Temos o Pestoberscast Temos também Lives Do pessoal Lives no meu canal Hoje Amanhã E é isso Eu vou ficando Por aqui Até a próxima Abraço Tchau 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 Tchau